Olá! Estamos ao vivo, direto da redação. Bom, Semana Mundial da Amamentação, a gente levantou grandes especialistas, grandes nomes pra falar da parte técnica do que a gente precisa saber, porque se informar é também trazer segurança pra você que é mãe e pai também que tá nessa jornada junto, que é isso que a gente espera, né? Mas hoje a gente vai fazer uma live um pouco diferente. A gente vai trabalhar numa pegada, tipo, expectativa versus realidade. Aquilo que nunca te contaram dá real. Fala assim, ah, você vai engravidar, você vai ficar grávida, você vai escolher o parto, aí você vai amamentar e aí o seu filho vai crescer. Fim da história, não é nada disso, né? Eu acho que esses, principalmente esses seis primeiros meses que fala tanto de você amamentar assim, né? É difícil, não é fácil. E dos relatos que a gente chega aqui na redação, do que a gente encontra, a gente vê que é mais difícil do que parece, só sentindo na pele mesmo. E eu acho que você vai se reconhecer muito hoje em vários fatores e também peço que você participe aqui da nossa live. É só mandar aqui nos comentários que eu vou receber aqui no celular, tá? Bom, hoje o tema é o que nunca te contaram sobre amamentação e pra conversa. É a Mia Mello, mãe da Nina e Antônio. Ela é atriz, humorista, apresentadora. Está em cartaz com a peça Mãe Fora da Caixa, que é deste livro aqui que a gente adora, inspirada no livro da Thaís Vilarinho, que já participou de algumas lives, entrevistas com a gente. no Rio de Janeiro até oito de dezembro, é isso? É, até oito de outubro ainda, mas eu acho que de repente a gente até vai ficar... Oito de setembro, ah, é oito de outubro. De outubro. Eu falei, tá escrito setembro e de dezembro. Mas é que já estendeu um mês isso daí, então eu tô achando que de repente até vai ter, de repente você previu aí que vai ter oito de dezembro. Eu acho que só as peças sempre se estenderam mais, né? Gente, no passado a gente ficou quatro anos e meio encartados. Pois é. E eu tô louca pra ver esse. Vai vir pra São Paulo? Vai, em janeiro. Então aí eu vou em janeiro. Eu vou também. Já que ela falou que vai também, essa é a Bianca Arcangeli, mãe do Thomas, é publicitária, nossa embaixadora também e colunista e escreve pro blog Mãe em Dia, que também é um blog parceiro da País e Filhos. Sim, sim. Acessa lá, gente, mãe em dia.com, youtube barra Bianca Arcangeli. Se não falasse isso logo, os caras não seriam você? Não, tem que vender meu peixe pessoal, sabe? Ô, Bianca, você chegou aqui... Eu falei assim, Bianca, às 11 horas eu vou abrir essa live. Então assim, você estando ou não, ela deu uma assustada nela. Aí ela... Não, gente... Posso falar de chupeta? Você pode falar se você quiser, desde que você esteja aqui. É, eu falei, não, não, porque eu fiquei pensando as coisas que aconteceram comigo na alimentação e que eu falei, gente, eu não sabia de nada disso, ninguém me avisou. Na sala do parto foi uma coisa que eu quase choquei. Então eu falei, não tenho que lembrar algumas coisas que eu tenho que falar. É exatamente a live dessa. Mia, você, assim, o que você consegue lembrar, assim, de cara, do que você imaginava e da verdade, assim, num resumo? Eu acho que eu imaginei que fosse ser uma coisa mais orgânica e mais fácil. Eu entendi com meus dois filhos que é quase que uma coisa que você tem que aprender a fazer. Por mais natural que seja, infelizmente, hoje a gente tá muito desconectado do nosso corpo e tudo mais, né? Se a gente estivesse ainda vivendo naquela, de uma forma mais primitiva, eu acho que a gente ia ter uns instintos mais aflorados e talvez fosse uma coisa mais orgânica. Mas não é, a gente vivia na cidade grande, o tempo inteiro, celular na mão, vida caótica. Então eu acho que a gente é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, né? Eu, pelo menos, com os meus filhos, senti. E cada filho também tem um desafio, né? Então eu senti isso, que eu tive que, sabe, baixar a guarda de, ah, pera, nasceu a mãe, nasceu a mãe que amamenta. Não, calma, vamos entender como é que faz, sabe? Tinha a tal da pegada, a boca, que tem que estar bem aberta, senão machuca o peito e não sei o quê. Então eu senti que tudo isso eu tava tendo que ir pior. Com o meu segundo filho, eu tava me sentindo uma mãe de primeira viagem de novo. De novo. Mas você foi daquelas que, durante a gravidez, já pesquisava sobre o assunto, já lia bastante, tava preparada? Gente, eu fui a única mãe de segunda viagem no curso de gestação. Juro, eu tinha, tipo, vergonha, porque alguém falava, não, mas é porque é o primeiro filho de todo mundo. Aí, tipo, eu e meu marido, a gente faz assim, não, a gente tem outra, já. E aí, tipo, todo mundo, o que vocês tão fazendo aqui? Então, assim, a gente super goza de se informar, de pesquisar e de fazer também nosso próprio filtro, sabe? Porque a gente sacou logo de cara que não tem um manual, não tem o que dar. É o que funciona pra cada um e é o que o filho, que não deixa de ser um ser humano, apesar de ser mínimo, recém-nascido e tudo mais, já é um ser humano e já tem, até com um dia de vida, suas vontades, né? Com certeza. Ela tá saudosa, eu tô dando graças a Deus que já tá com dois anos e quatro meses, obrigado assim. Ô, do céu, ai, eu não, eu, olha, eu juro por Deus, eu sou aquela pessoa que olha na rua, sabe aqueles bebezinhos? Gente. E eu fico, ai, a mãe... Mas isso é fácil de resolver, Bianca. Bianca, do céu, sabe o que eu faço? Eu olho, vejo uma grávida e faço assim, ei, meu Deus, ela vai passar por tudo aqui. Meu marido faz... Eu tô com aquele sorrisinho sem graça. Olha, meu marido tava vendo um pai patrindo no carrinho e falou, olha lá, um sofredor. Meu amor, que coisa horrorosa. Mas assim, eu sou daquelas que acho que o pequenininho, meu Deus do céu, dá muito trabalho, é uma loucura. Você tem saudade, então, da época de amamentação, Bianca? Olha... Como que foi você amamentar? Fala real aí. Não, eu vou te falar real, que eu acho que assim, né, eu tenho minha pegada... Quanto é que eu tomasse, que eu não perguntei? Tomasse em cinco. Ah. Vai fazer seis agora. Meses? Anos. Não, anos. Ah, então por isso você tem que terminar de materno, Bianca. Foi isso que aconteceu, ajeitinho de tudo. Não, gente, eu tô com a faixa tão boa, porque eu fico louca. É que tá autolimpante já, o seu amor. Aí, eu tô mais forte. Autolimpante é maravilhoso. Seme autolimpante. Seme. Tá, vai num banho sozinho, já come uma coisa ou outra sozinha ali na vida. Tá, vai, vai, vai. Então, na verdade é o seguinte, eu, a minha pegada no meu blog é uma coisa mais prática. Então, eu vou dar as dicas que eu assustei e que foram práticas. A primeira coisa que eu tinha certeza que ia acontecer e que não acontece, não sei se vocês já falaram isso aqui, é que o leite não desce no primeiro dia. Ele tem até três dias pra descer e seu filho vai se virar bem, ele não vai morrer de fome, tá, gente? Mas você achou que você ia ter o bebê no colo e o Jair tá esguichando? Eu sei lá o que eu achei, ninguém me avisou nada. É o seguinte, sai do parto, certo? Me deram o bebê nem da sala do parto, a mamãe tá aí, nem da sala do operatório, assim, eu olhei pra cara, e agora? Ninguém me fala, todo mundo, eu acho que as coisas foi andando, eu fiquei... Faz o quê? Tipo, oi? Aqui, assim? Alguém me explica alguma coisa, ninguém me falou nada, saíram andando. E aí eu falei, gente, mas não tá dando, não tá tendo leite aqui, socorro. Aí até eu achar alguém, o ser humano, pra parar e falar, olha, não desce o leite, o que tá descendo é o colostro, demora até 72 horas, seu filho não vai morrer de fome. O teu corpo tá dando o que ele precisa, mesmo não tendo leite. Falei, ah... Você achou que você tava quebrada? Não, eu achei, falei, ferrou, não funcionou. Quebrou, quebrou. Então essa foi a primeira coisa que eu assustei. A segunda coisa que eu assustei foi que tem um preparatório pra você alimentar, que o médico falou que eu fiz e não sei se funcionou, que era tomar sol no mamilo pra ficar mais forte, pegar uma esponja e raspar pra ficar, pra criar uma camada mais dura, que é um preparatório. Gente, eu quase arranquei meu peito fora. Não faça isso, é leve, tá? É isso que eu ia falar, mas não dói? Porque você não tá com um peito sensível, assim, de dor? Cara, eu nunca tenho uma doença, dor é muito forte, né? Então eu quase arranquei meu peito fora. Então não faça isso, a ideia não é essa. É de levinho, é só pra ele ficar mais duro, não duro, mas resistente, né? Você fez isso, Mia? Eu tomei o sol, mas eu falava, gente, eu não passei na sorte de bater um soque na varanda da minha casa, mas assim que... Aí olha o que que me falaram, posso falar? Alguém que me contou essa história, eu achei gênio, que a mulher cortou a camiseta aqui, ó, achou um furinho aqui, ó, no bico do peito, e ia lá andar... Mentira? Na rua? Não sei se é verdade, me contaram essa história. Não, gente, não é possível. E assim tomava sol, eu falava, gente, mas assim, como é que a pessoa toma sol no peito? Eu também fiquei na varanda mesmo. Vai pra Ibiza, vai pra Ibiza, o médico recebe, ó, faz um top less, maravilhoso. É simples, é super simples. Essa receita é cara pra caceta, mas beleza. Eu fiz também tudo que tava ao meu alcance pra preparar, meu peito ficou super escuro, podia falar isso aqui? É isso, eu não sei, eu tô falando... Não, fala, essa questão do peito escuro mexe com a vaidade também, você começa a ficar preocupada aí, será que vai sair pra sempre? Eu, tipo, juro, em 10 dias meu peito já tinha voltado ao normal, mas eu fiquei meio chocada, assim, porque eu usava camiseta, ficava, tipo, marcando, eu falava, meu Deus do céu, eu estou com medo. É pra sair assim, né? Você também ficou? Não. Tá vendo como cada casa é um caso? É, cada minha, minha segunda gravidez foi isso, tá? A primeira eu não fiquei desse jeito não, olha que louco. Não, a gente tá um pouco com vergonha, mas vamos lá. É, também tô com vergonha. Ah, não tem quase ninguém assistindo, acho que são, tipo, só 4 milhões de pessoas. Ah, não, peraí, vou repensar. Não, mas assim, como é que eu vou dizer? A minha pegada era muito difícil, porque o bico é pequeno, e aí, e sempre doía, a primeira esguechada doía, e aí eu traçava o dente assim, e depois passava, e aí podia ficar 40 minutos, mas a primeira esguechada doía, eu toda vez parecia que tava rasgando. Ai, ai, ai. Aí eu, tum, segura, e aí ia, mas tinha um negócio de silicone que eu usei, que era um bico. Eu sei, adiantou, porque eu já vi amigas que não adiantou nada isso. Ajudou muito. Então, era muito louco, para cada um funciona uma coisa, né? Você sentiu dor para amamentar? Cara, da Nina, não senti muita dor, não. Só no dia da maternidade, assim que ela nasceu, eu não sabia, fiquei com ela quase que a noite inteira no peito, o dia que ela nasceu, né? E aí deu uma leve machucada, porque ela dormia no peito, parará, entendi. Mas tirando esses primeiros dias, assim, foi muito tranquilo a amamentação com ela. Mas aí, quando o Antônio nasceu, eu fiz a tal da redução de mama, que é o que todo mundo fala, se faz a redução de mama, você não vai conseguir amamentar. E eu fiquei assim, ah, sou muito esclarecida, não vou me deixar abalar, não vou me deixar abalar, sabe? Liguei para o meu médico, ele me mandou um e-mail falando, olha, você não vai ter problema, porque eu não mexi nenhuma glândula mamária, explicou tudo que ele tinha feito. Então, eu falei, estou segura. Mas, assim, senti que os médicos estavam me super assim, ah, então, ela não vai ter leite? E aí, né? Aí eu já comecei a ficar, nossa, gente, jura que vocês estão falando, assim, vou ter. E fiquei, e eu não sei, assim, até hoje eu não entendi se eu me deixei abalar emocionalmente, mas o fato foi que o Antônio teve que entrar com complemento na maternidade, o que para mim foi meio, como? Por que que isso está acontecendo? Mas quanto tempo você amamentou o primeiro e o segundo? A Nina eu amamentei até os 10 meses, eu parei porque eu quis, porque por ela ela mamava até hoje, eu acho, por 10 anos. A Nina amava, sabe? Só que eu estava cansada, ela só mamava de madrugada, eu falei, ah, acho que está todo mundo satisfeito. Sim. Mas foi o que eu disse. Acho que está todo mundo bem. Principalmente eu. Aí foi um desmame, mas assim, ah, mas foi. O do Antônio eu amamentei até os 6 meses, assim, ó. Sofrido. Sofrido. E quando eu parei de amamentar, foi tanto para mim quanto para ele, foi assim, nossa, esqueci de amamentar o Antônio faz dois dias. Aí ele também estava super tranquilo. Eu acho que tanto para mim quanto para ele, foi assim, ai, passou. Por quê? Eu tinha que amamentar, eu usava uma sonda para dar complemento junto com o peito. Entendi. Ou seja, era uma dificuldade. Nossa, eu nunca ouvi falar nisso. Nem eu, nunca ouvi falar. O que que acontece? Uma relactação. Porque se você der logo uma mamadeira, você não estimula tanto o peito, você não estimula o seu leite e a chance do bebê desmamar é altíssima do seu leite parar de... Porque o leite nada mais é do que você estimular. É, você tem que exercitar quanto mais você amamenta, mais leite você tem. E aí, o que acontece? Não tinha leite, não sei o que. Aí eu fiz uns cursos, tentei o máximo me informar, peguei pessoas para trocar uma ideia e aí as coisas assim. Fiz pílula de alfafa. Fiz... Tomei o chá da mamãe, foi uma coisa super boa, aliás, mas era assim, um dia de peito cheio, depois já parece que não fazia mais efeito. Eu tomei... Aí ela falava assim pra mim, você tem que tomar seis litros de água. Eu falei, moça, se eu tomar seis litros de água, morre afogada. Eu vomito. Sabe aquele galãozinho que você vê gigante no mercado? O galãozinho tem cinco litros de água. É cinco litros, mas... Eu falei, moça, você não tá entendendo? É impossível. Mas você chegou a retentar os seis litros? Mas nunca consegui, assim, com o maior esforço do mundo. Minha mãe, o dia inteiro dando água, enfiando água na minha boca, eu falei, se eu for morar afogada. Ficando embaixo do chuveiro e fica. Não dava, assim. E aí, o que eu acho que aconteceu? Talvez eu tenha tido realmente um problema por conta dessa redução da mamãe que eu fiz. Talvez eu realmente tenha sido abalada emocionalmente. Com certeza, porque tava todo mundo trabalhando na parte negativa também, né? Eu desconfio que tenha sido isso. Apesar de eu ter me achado super tranquila, segura, eu falei, não vou me deixar abalar. Se eles acham que eu não botei leite, eu vou. Ah, mas a barra, né? Não quer dizer. E talvez eu tenha... Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu falei, hum, acho que eu não tô tendo leite mesmo, porque eu fiz a redução de... Entendeu? Eu me conformei, eu acho, talvez. Você colocou na cabeça e o corpo obedece. Então, acho, mas não sei. Talvez tenha tido mesmo... Eu não sei... Mas como hoje, não é o dia dos especialistas e a gente pode falar o que a gente quer. Exatamente. O meu é a minha experiência. Hoje é o dia da gente. Exatamente. Até falar, assim, gente. Nada do que eu tô falando aqui é o que vai funcionar pra você. Porque eu acho que maternidade é o que funciona pra cada um. É. Não tem como eu... O método bom é o método que funciona pra você. Exato. Que você consegue fazer. Mas aí eu tinha que andar com a tal da sonda. Tá. E um copinho com lá os 30ml de leite, que eu não dava muito. E aí você colocava aqui junto comigo. Junto com o peito, junto com o peito, colocava a sonda. Só que assim, eu viajei, eu fiz uma turnê de teatro com o Antônio desde os dois meses. Então era uma loucura dessa amamentação super... E como que você fazia? Viajando, eu dava... Você levou alguém com você pra te ajudar? A minha mãe ia de Salvador, minha mãe mora em Salvador, minha mãe ia de Salvador me encontrar em todos os lugares do Brasil inteiro. A Rita, que era a minha camareira, era quem ficava no avião comigo. Ajudando. E foi a maior loucura da minha vida que eu fiz até hoje, eu acho, com uma criança. Porque era muito desgastante. Eu descobri que assim, agora, fazendo a peça, que eu tava num baita de um puerpério. Sim. Num porto de um puerpério, pra falar a palavra exata. Fazendo uma peça de teatro. Sempre que eu ficava um dia em cada cidade, eu não ficava nem um final de semana inteiro numa cidade, entendeu? Eu saia, viajava, saia, viajava, saia, viajava. E ainda se cobrando de ter leite, de ter feito a redução. Tudo isso. E aí, enfim, quando seis meses que eu parei de amamentar, porque realmente era muito desgastante, porque eu tinha que andar com aquela sonda, a sonda tinha que estar sempre super limpa. Porque imagina... Nossa, imagina no caminho, na estrada, no avião. Você, tipo, no avião é mais fácil. Porque avião ainda é uma coisa mais assim, no carro, no táxi, anda, tira, põe a sonda, põe o leite, põe não sei o que. E aí, quando eu realmente parei de amamentar, o que eu senti? Culpa. Porque eu falei, pô... Mas aí, no fato, assim, achei que ele comeu super bem, comeu rapidinho, aceitou todas as comidas. Eu acho que ele também falou, ai mãe, vai, relaxa, tô adorando a comida, vai fundo. Deu. É, falou, ah não, tá bom, parece que tá muito estressado. Você amamentou até quantos anos, Bianca? Eu amamentei anos, infelizmente, amarecei até os três meses. Os três meses. Infelizmente. Não, mas acho que também não é infelizmente, né? Acho que é o que deu. Não, na verdade, assim, é que assim, eu também queria amamentar mais tempo, mas eu fui muito mais tranquila em relação a isso. Eu não sabia, eu, primeiro que eu não sabia que tinha que, eu não tomava tanta água, eu nunca tive essa... O hábito. O hábito de tomar tanta água. Você não tomava seis litros de água? Não, hábito, gente. Não acredita que não. Gente, olha aqui, é só tomar 158 copos, fez que tá vindo. Termina o seu que elas podem trazer mais já, pra gente tomar o seu. Não, o pior de tudo é que hoje em dia eu tomo três litros, mas na época eu tomava pouco, eu não sabia muito bem como funcionava. Eu tinha acabado de ficar grávida, eu tinha acabado, eu não sabia nada de filho, gente, quando eu tive o todo. Eu descobri que eu tinha lágrávida com cinco meses, né? Pra você ver como eu sabia, é legal. É, maravilhosa essa história da Bianca. É bizarra a minha história. Mas... Nossa, mas que bom, pelo menos você não passou aqueles três meses chatonidos, do começo, enjoada, cansada. Não, eu passei. Não, eu fiz endoscopia. Nossa, achava que eu tava com alguma doença. Achava que eu tava com gastrite, com úlcera, assim. Nossa, gente. Que nem passava, não era uma coisa que você tava programando, né? Não. Não. Veio de susto. É, mas... Então eu não sabia muita coisa. Então assim, a hora que eu cheguei no médico, eu falei, não, ele tá mantendo o peso, só que eu ficava 40 minutos amamentando num peito, 40 no outro. E ele tava com fome, coitadinho. E ele regurgitava muito. Então a médica chegou uma hora e falou, olha, o dente não tá ficando no estômago dele. Pra você tá sendo difícil. Ele tá ficando com fome, porque ele tá amamentando muito tempo. Então assim, eu nem preciso te dar remédio pra parar. Para de amamentar, coloca a fórmula, que pra ele vai ser melhor pra você também. Aí eu falei, bom. Aí eu parei. Aí eu falei, ele não precisa mais de mim? Então eu nem tive culpa de parar. Eu não achei ruim de parar. Mas eu achei que ele não precisava mais de mim. Tipo, eu me comecei a sentir um pouco inútil. Aí eu falei, ai gente, mas e agora? Olha só, imagina, não vai precisar de você quase nada. Não, mas assim, na hora, eu me senti... Eu não sei como dizer. Assim, eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Eu não sou uma pessoa muito... Eu sou bem prática. Então assim, eu tava amamentando, eu tava lendo livro, que eu gosto de ler. Eu não tinha aquela... Tem várias vantagens da amamentação. Hoje eu sei tudo. Mas na época, eu não sabia de muita coisa. Então, eu lia, eu fazia algumas coisas. Eu não tinha muito esse apego, essa... Eu achava que eu ia tirar de letra. Mas eu fiquei triste. Fiquei uns dois, três dias ali triste mesmo, assim. Meio deprê. Sim. Mas aí depois passou. Mas dois, três dias tá até ok, né? Porque é uma coisa, às vezes, que a gente fica... Porque a gente é muito contraditório. Eu acho que a gente quer também, às vezes, falar assim, ah, eu preciso, eu vou, ou vou trabalhar, ou eu tô cansada. Mas também aperta o peito, né? Pensar que eles vão desmamar. É uma loucura. A gente sente tudo. Mãe é aquela coisa, né? Bizarro, porque você quer fugir, mas aí você programa pra fugir dos filhos com eles. Então, é uma coisa meio doida. Tipo, eu não... É, eu tô cansada, eu preciso de férias, mas eu não consigo ficar longe dele um segundo. Eu preciso de férias, aí faz umas férias com eles. É óbvio. Aí você vai lá, não tem férias. Porque é exatamente assim. Ah, voltou às aulas. Acabou, todo mundo deve estar aqui, deve ter voltado às aulas. Certo? Graças a Deus. Então, graças a Deus, voltou às aulas. Aí eu deixo ele na escola falando, ai, eu quero meu bebê, cadê ele, que eu tô com saudade. Nossa, eu zero, gente. Eu fico super feliz. Juro pro Deus. Ah, eu... Porque faz bem pra eles, né? Esses dias que eu fiquei, ele viajou, foi na casa da avó, ficou um tempão lá, não sei o que. Eu dou umas choradas, porque eu sinto saudade, não sei o que, mas a maior parte do tempo é alívio, é felicidade. E outra, ele tá feliz, entendeu? Eles estão felizes. Eu fico muito feliz. A criança gosta da rotina de volta também. Uma hora ela começa a se sentir incomodada de não ter, né? Ah, não. O Thomas, ele ama. Ai, graças a Deus que voltou às aulas. Ele vai lá brincar com os amigos, fazer coisa que você acha. Nem olha pra trás. Quem olha pra trás fica lá na porta sua. E aí, Mia, você falou da sua mãe, você falou bastante da questão de rede de apoio, né? Quando o assunto é amamentação, é fundamental, né? Ter apoio das pessoas em volta, porque a gente sempre escuta... Hoje a gente tá fazendo uma live, tem mulheres aqui, mas a gente poderia também trazer um pai que fale como que foi o lado da amamentação, porque o pai também amamenta. Aliás, é um bom ponto de vista, né? Porque eu acho que, como eles não têm a parte fisiológica, eles têm que se virar lá pra estar presente nesse momento. Eu acho super... Eu escuto hoje isso e me dá até uma coisa de... Ai, porque os três primeiros meses é da mãe. Que é da mãe, meu filho? Faça presente de alguma maneira. Você só não tem o peito pra dar. Você tem outras milhões de coisas que você pode dar. Inclusive, você pode alimentar a sua mulher, que ela vai estar esfomeada. Você pode dar um mil... Você pode dar os seis litros de água que ela precisa tomar. E vão ser vários copos. Você pode tentar com ela, fazer com que ela odeie leite. Você tentar dar ou num copinho, se você não quer dar, no bico. Você tem muitas coisas pra fazer. Inclusive, eu vou deixar no contato aí, se você quiser, a gente parte um papão. A gente fala um monte de coisa que a gente pode fazer. A gente dá altas dicas, você não vai ficar desopado, fica tranquilão. Ela fica com raiva, quem é com esse papo de... Ah, porque no começo é só a mãe. Ah, tá só a mãe. Todo mundo faz desde o começo tudo junto. O pai aumenta também. E tem muita coisa. Realmente, a gente fica assim, muito cansada. Eu fiquei... Eu comia até a borda do sofá, assim. De tanto que eu comia. Então, assim, é o tempo inteiro, se você puder, se alguém puder estar te fazendo alguma coisa. E também vai super de encontro com a coisa da visita, né? Quando você vai visitar, não chega e perguntar. Ah, você quer alguma coisa? Chega, lava a louça, entendeu? Lava uma máquina de roupa, estende. Ajuda, é isso que a gente... Pergunta se quer, porque a gente é muito agilizada. Já fala, não, não precisa ter super controle. Tá nada. Faz tudo. A visita boa é que leva dois litros de água de coco fresca. Eu acho. Já que eu laboro é claro. Leva um pãozinho gostosinho ali, uns frios. Chega lá, lava uma louça. Um beijinho. Não pega no bebê e vai embora. Pô, você tá exausta, cansada ali já. Vai ficar servindo pão de queijo. Eu fiquei revoltada. Quando chegava a visita... Hoje tem até, parece um bife infantil a maternidade. Não, isso então, nem se fala. Mas na minha simples casa, chegava a visita e eu falava, não faz bolo! Não serve! Sabe, eu sentia que eu tinha que punir a visita, de alguma maneira. É sério. Tipo, raiva, você veio aqui, você não tá me ajudando, você só veio aqui com pesa. Não é, é um momento, cara, de muito assim. Realmente, as pessoas têm que ter um olhar pra mãe. É a mãe que precisa de cuidado nessa fase, sabe? Eu acho. O bebê já tá absolutamente assistido ali. Pela mãe, pelo pai, pela avó, pelas pessoas que vão ver, visitar e tal. E essa função da amamentação, logo depois... Porque assim, durante a gravidez, tá todo mundo focado em vocês, né? É. Na gente. Ah, é. E aí, depois o bebê nasce e vai todo mundo na criança. E a mãe fica ali meio de coadjuvante. E a mãe que precisa, porque a mãe precisa... O que que acontece? A gente fica no nosso auto-esplendor grávida, né? Inclusive de hormônios, de... Claro que tem quem não fique tão bem, mas assim, normalmente... O cabelo lindo, tudo. O cabelo fica maravilhoso, a pele fica excelente, você fica feliz, anima... Sabe, você tá com o gás todo, não sei. Quando você começa a amamentar, literalmente, tem alguém sugando todas essas suas energias. E vitaminas, então o cabelo, o cabelo, o seu cabelo caiu. O meu cabelo... Começou a morar na tudo. Na segunda eu já tava super... Na segunda eu já tava descolada disso. Já comecei a tomar pantogara antes, perguntei pra médica se podia, ela falou que podia. Fiquei super ok com o cabelo. Da Nina, sem brincadeira, fazia assim, ó, saia um chumaço de cabelo. Que risco. E eu não sabia que era normal. Exatamente. Então, 10 anos atrás, sabia menos ainda, né? Então eu falava, gente, por que que tá acontecendo isso comigo? Magra, eu fiquei um fiapo de gente. Ai, gente, quem me dera, você nunca funcionou comigo, não. Juro, eu fiquei um fiapo. Se você amamentou, pensa, por 3 meses, né? Eu passei 10 meses com alguém sucando. Então eu fiquei, tipo, cansada, não sei o que. Esse negócio do cabelo você não sabia que ia cair? Não, da primeira nem ideia. Daí você achou que você tava com... Eu falei, o que que tá acontecendo comigo? No segundo é o que eu te falei. Já comecei com a médica, posso tomar pantogara? Liberada. Falei, uau, tomei a vitamina do cabelo. Falei, maravilhosa, caiu o cabelo, mas caiu sob controle. Eu já tenho tão pouquinho, eu falei, mas gente, o que que tá acontecendo? Mas aí depois fiquei com aqueles mil baby hairs lá, cabelinho de bebê, que nasce assim, sabe? Fiquei super. Mas eu acho que a gente, assim, o máximo que a gente pode falar de se preparar pra isso, que nem tem forma, pode ser que o seu cabelo não cai, porque fatalmente você vai cair. Porque é como se você estivesse numa maratona. Sim. Você três lados, você é Iron Man, três lados, quando você vai, tem um buraco ali, né? Eu acho de... Então você tem que estar preparada, porque vem o baby blues, que é o tal da tristeza do bebê, que ninguém fala. Eu, depois de tanto pensar... Ninguém fala não, hoje em dia já muito se fala, né? É. Eu tô pensando quando ninguém me fala há 10 anos atrás. Há 10 anos, a primeira, né? Que ninguém falava, não existia isso. Eu nem sabia, nem sei se eu tive alguma coisa. E mesmo com tudo que eu sei hoje em dia, que eu me informo, que eu... Hoje em dia o Instagram é um lugar muito interessante pra você buscar. Blogs de amigas minhas, da Fê Rodrigues e da Mariana Belen, que era um blog que eu consultava o tempo inteiro. Eu vou até pesquisar. Aliás, a Mari Belen viu, muito obrigada, que ela foi viajar, por isso que ela não veio, que eu chamei. Ah, mentira! Mariana Belen e Fernanda Rodrigues foram as minhas gurus de... Eu entrava em tudo, eu ficava assim, o que que eu faço? Eu entrava na busca do blog delas e... Taca, taca! Aí eu li as três matérias e ficava... Porque era real. Eu acho que... Por isso que os blogs de maternidade hoje têm crescido tanto. Porque essa real da experiência, de você falar, eu não sabia disso e é assim... Porque, Bianca, por exemplo, você, você fala que lê muito, né? Sobre assunto. Eu também sou uma pessoa que lê e me interessa pelas coisas, principalmente porque eu trabalho na Pais e Filhos, não sou mãe ainda. Vou te contar. Eu fiz um procedimento agora de congelamento de óvulos. E eu já tinha lido bastante, tanto que eu até criei a minha pauta do que eu queria tirar de informações da minha vivência em relação a isso. E eu coloquei alguns termos que eu passaria por aquilo durante a fase. E, na real, eu sabia que era inchaço. Ah, vai inchar. Não, não vai inchar. Eu tava grávida de cinco meses sem um bebê dentro da minha barriga. Sentindo tudo aquilo. Eu não conseguia tomar banho, porque a água do chuveiro doía meu peito. Eu lavava assim, ó. O peito assim, a dura. Eu falava, ah, não vou nem enxugar. Então, assim, no frio. Então, assim, é muito disso, né? Porque você leu bastante, mas aí a hora que vem... Aí vem diferente, não vem? A interpretação de texto é muito complicada, né? Não é. É que, assim, é uma coisa muito única. É muito da... Cada um... Eu tenho isso pra mim. De qualquer coisa na vida. Cada um vai experimentar qualquer experiência na vida de acordo com a sua história. Então, por exemplo, você tem uma história, você teve experiências. E você vai experimentar a maternidade de uma forma diferente da minha, diferente dela, diferente de outra pessoa, dado o seu histórico. Então, tudo na vida eu acho que é isso. Então, cada um... Se é uma pessoa que espera muito um bebê, é mais difícil ela ter o Baby Blues. Porque ela vai estar muito feliz. E ela vai, provavelmente, experimentar as qualidades que a amamentação traz. Então, a amamentação, por exemplo, traz barato. Você sabia? Não. A amamentação, quando você tá amamentando, o corpo cria um hormônio que dá barato na mãe. É um barato natural. Você sentiu barato? Eu senti. Eu li sobre isso também. Não é barato. É tipo até uma... É uma... É... A... 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 É a mesma do sono. Vamos jogar no Google. É. Joga. Tá no site. É. Não sei o que lá. Você joga no Google pra gente. A mesma substância que dá quando você tem aquele soninho. É. É. Você fica azendo. Tem algumas vantagens que a amamentação traz hoje que são, que você sabe, que são, assim, brilhantes pra mãe emagrecer, que é maravilhoso. Ajuda você a voltar o corpo. Até o útero, né? Até o útero, você ajuda as contrações do útero, conforme o bebê suga, seu útero ele contrai, então ajuda a voltar o tamanho dele, sabe? É, nesse processo eu descobri um pouquinho o que que era isso. Meu útero ficou desse tamanho e eu tive umas contrações dessa aí também. Ah, de voltar, né? Minha mãe falou, acho que você vai ter contração. Não, de repente a gente tava conversando e eu... Meu Deus do céu, deixa eu parar aqui. Nossa... É Braxton Hicks, né? Que eles chamam que é de ensaio. Então, não sei. É, eu acho que é da... Não sei se a da ovulação é a mesma. Não sei se é a mesma. Não sei se é a mesma. A da volta, eu acho que também não é essa, né? A volta é quando o útero tá voltando a outra mãe. E ele gosta muito rápido. É, o útero é o mesmo pra voltar mesmo, acho que é isso. E você, no caso, você namorava, né? Na época que você tava grávida, ou tipo, era um casinho... Não, é assim. Eu namorei durante três anos e aí eu terminei e aí eu descobri depois de cinco meses que eu tava grávida. Você tinha terminado e descobri que tava grávida. Nossa. Pancada. E aí quis casar, falei, não, obrigada, porque eu ia ser triste. E aí eu acho que... Que uma coisa também não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem a ver com a outra. E eu acho que... Meu filho não é me querer triste. Eu queria dar pra ele um ambiente de paz. Sem briga, paz. Então eu falei, não, se eu casar eu vou acabar com a minha vida dele, a do meu filho, não. E aí eu... Então, assim, nos primeiros seis meses de vida do Thomas, eu amamentei por três. Mas os primeiros seis meses... Foi até legal que eu fui numa palestra da Paz e Filhos no seminário e tinha a Silvia Lobo falando que você precisa ter uma referência de alguém cuidando da criança durante sete meses. Uma referência principal. E durante seis meses eu não saí de casa com o Thomas. Mas eu fiquei... Eu tive a oportunidade, foi uma oportunidade de ficar com ele durante esses seis meses, eu e ele. E eu não tinha ninguém nessa época. Então, assim, hoje ela falou, ai, o suporte do pai, o suporte do pai, que eu vou te dizer o seguinte, que eu não sabia, amamente de três em três horas. Três horas quando você começa, tá? É, ou seja... Detalhe, quarenta minutos cada peito, são uma hora e vinte, você tem uma hora e quarenta. Gente, aí você tem que arrotar, colocar pra dormir, na verdade, você tem que trocar a falta, você tem uns quarenta minutos ali na boa. É, você tem quarenta minutos ali na boa. Então, se o pai quisesse, aumenta um peito, troca a fralda pra acordar a criança, porque senão ele tá dormindo. Amamenta o outro, e aí você pode entregar pro pai, aí você já ganha aí uma horinha aí, tranquilo. Você sentiu falta dessa horinha aí? Olha, pra mim era tudo tão novo, que eu fui meio que indo... Mas você teve ajuda? Teve babá? Alguém que te ajudasse? Eu tava com tão apavorada, que eu tive uma enfermeira durante dez dias, foi um inferno na minha vida, essa específica, não estou falando que as enfermeiras são ruins, mas essa específica quase me enlouqueceu. E aí eu falei não, não chega. Mas porque ela, por exemplo, não tinha muita regra, enfim, o que que é? Não, ela, ela, filho bom é filho que não tem mãe. Tá boa essa frase pra você? Quase morri, infartada. A mulher falou isso, eu falei oi? Mas o que ela quis dizer? Que eu tava interferindo. Nossa! Estranha! Eu olhei e falei oi? Desculpa, me perdi no comecinho, no final, no meio. Vocês ficavam irritadas com dicas, opiniões alheias, até, tipo assim, ih, tá errado, ó, a boca não tá certa não. Nossa, super. Vocês ficavam irritadas? Não, todo mundo tem uma diquinha pra te dar nessa época. Todo mundo tem uma diquinha pra te dar. Um inferninho. Mas eu tava tão atordoada no começo. É o citocina. O citocina, amor. A Jéssica mandou, obrigada. Eu tava tão atordoada no começo, que eu falei, que eu aceitava qualquer coisa que as pessoas falavam, eu tava meio que indo na mãe, assim, meio que acreditando. E eu não tive problema da pegada. Porque o Thomas também não pegou a chupeta. Eu descobri também, só descobri, tá, gente? Pesquisa, muita pesquisa. Ah, o que você queria falar da chupeta. O que eu queria falar da chupeta. A chupeta chegou na... Por que você dá chupeta pro seu filho? Falei, gente, pra que que serve? Ah, pra acalmar. Não, tem um porquê, tem um é ruim, um é bom. Cheguei na maternidade de novo, né, tava lá, tava lá no primeiro dia na maternidade. Mãe, você trouxe chupeta? Enfermeiro perguntou pra mim. Eu tinha trazido cinco. Porque tá lá no enxoval, a gente geralmente compra, certo? Ah, tá bom, dá a chupeta. Tum, tô chupeta na boca do meu filho. Eu não... Acendeu a chupeta? Nem pensei. Ninguém perguntou. Mãe, você trouxe chupeta? Eu só respondi que sim, a mulher colocou. Então, assim, ele tinha pego o peito? Não. Ele tinha... Então, pra que que serve? Qual a aula do bom, qual a aula do ruim? Que horas tira? Então, assim, aí com a pesquisa você vai descobrindo. Ah, chupeta só pode dar depois que ele tem a pegada boa da amamentação, que senão isso pode prejudicar. Ah, não pode tirar chupeta com seis meses, se você for tirar, porque é a hora que tem mais sugas, que a querença mais suga. Ela ajuda hoje, pesquisas, a prevenir a síndrome da morte súbita. Ah, tá. A síndrome da morte súbita, ela ajuda porque abre o espaçamento da respiração. E o melhor momento pra tirar a chupeta é com um ano, porque é a hora que reduz a necessidade de sugar. Mas até eu saber tudo isso, pra que que servia tudo isso, que tem um porquê... Quando a pessoa enfiou lá a chupeta, assim... Eu olhei e falei, agora? E se eu tiver que tirar a chupeta? E é bom a chupeta? A mulher virou as costas andando. Então, assim, tô com você, não sei o que eu vou fazer. Tô com a chupeta e ele não tinha feito pegada ainda. Se você, seu filho, não começou a amamentar bem, não tá pegando direito o peito, não dá a chupeta, vai te prejudicar. Entendi. Então tem algumas coisas que a gente... Você deu a chupeta? Super. A Nina era super da chupeta. Ah, é tão bonitinha. Desculpa falar nos olhos do YouTube. Não, eu queria não ter dado. Eu vou te falar uma história bizarra que aconteceu com a gente. A gente aprendeu que, ao invés da chupeta, a gente poderia oferecer o mindinho pro bebê sugar. É, isso que eu vim falar também. Niki! A gente deu o mindinho pra ele chupar. Porque eu achava uma coisa tão inteligente, que é uma loucura. Mas a gente vivia, enfim, passava o álcool em gel, não sei o que, lavava a mão e dedinho. É assim que você coloca, né? Achei isso, foi bonitinho. Eu falei, cara, será que a gente dessa vez consegue? Porque a minha filha, a Nina, ela pegou a chupeta e a chupeta pra ela era assim. Sabe, você tinha que falar, Nina, de dia não, não sei o que, né? Com o Antônio foi uma relação mais tranquila, porque ele usa pra dormir. Então é mais fácil, porque é só a noite mesmo e tal. A Nina, eu tinha que fazer combinados, ó, pra escola não pode levar, sabe? Mas era dolorido, ela amava. Com o Antônio foi mais fácil. Daí, Antônio, mindinho. Aí, um belo dia, a gente foi passear na orla, assim, da praia. Aí tava eu, minha irmã, meu cunhado, não sei o que, eu e meu marido. Aí a gente começou a passear, ele começou a chorar. Era uma das primeiras vezes que a gente tava saindo de carrinho. Aí meu marido é gigante, assim, né? E o carrinho era bem baixinho. Aí ficava, tipo, meu marido andando com o mindinho, assim, e aí segurando o carrinho. Mas, assim, a cena mais bizarra... Depois desse dia, tipo assim, a gente se olhou e falou, cara, chega, né? Por isso que ele falou daquele outro cara lá, quando ele viu na orla, falando que era... O sofá dele lá. É por isso. Cara, não, tipo assim, a gente, gente, a gente só olhou aquela cena, a gente conseguiu depois, a noite, a gente olhou e falou, cara, que ridículo, né? Não, né, não, não precisa ser assim. Vamos dar chupeta e paciência. E aí, de fato, rolou dessa forma que é mais tranquila. Mas tem bebês que fica um pouco mais difícil você conciliar. Porque eu lembro que eu cheguei e falei, mãe, mandei umas férias da Nina pra lá, né? Falei, mãe, não, tenta tirar a chupeta dela, não sei o que. Minha mãe, tá bom. Ela mandou uma foto, minha mãe, com a Nina com duas chupetas na boca. Falei, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Essa questão da mãe, né, do apoio. Você perguntava, você recorria a ela? Como foi com você? Você chegou a perguntar? Não, a minha mãe, eu acho bizarro. Porque a minha mãe, tem que falar, lembra detalhes. Eu falo assim, velho. Adoro. Na boa, você não lembra disso. Você tá inventando. Eu não lembro nada da minha filha de 10 anos. Como é que ela... Ela, não, porque com a sua irmã, sua irmã mais velha, eu saí da... Eu falo, mãe, fala, o que mais? Então, assim, eu desconfio que minha mãe inventa as histórias. Porque não é possível que ela lembre de tantos detalhes. Ah, eu lembro, sabia? De tudo. Eu lembro que eu briguei com a mulher do hospital. Minha mãe lembra de tudo. Mas o seu hospital, você falou assim, foi um desespero, né? Foi um caos. Não, eu briguei com a mulher do hospital. Não, foi ok, mas eu briguei com a mulher do hospital. Não, foi ok. Mas a mulher de fora que você tá saindo do hospital, eu tinha feito cesárea. A mulher tá saindo do hospital, porque eu sou grupo de risco. Ela tá saindo do hospital e tem aquele bebê conforto, certo? Sim. Gente, eu fui pro hospital tendo contração, já fazia 12 horas. Com o bebê conforto, aquele do braço. Você foi sabinha? Na verdade, eu só não fui guiando, porque minha mãe ia me matar. Mas eu andei com a cachorra, porque eu sabia que a mãe não ia levar a minha Carmela pra andar no final de semana. É, na verdade, eu comecei a ter a tragação sexta-feira à noite. Isso já era às sete da manhã de sábado. Que bom. Aí eu levei a andar com a cachorra, coloquei o bebê conforto. Eu só não fui guiando, porque minha mãe ia me matar. Mas ela demorou, tipo, duas horas pra chegar. Então, assim, foi tocando a vida. Mas eu acho que, tipo, a minha mãe, ela tem uma coisa muito acolhedora, que é genial e maravilhosa. Na minha primeira filha, ela não ficou muito por perto, sabe? Meu marido, da época, não queria muito que ajudasse, não sei o que. Ficou mais assim. No meu segundo, tipo, meu marido ama minha mãe. E eu falava, eu fiz só assim, mãe, vem. Minha mãe, vem, vem. Eu sou mais eu e mais duas irmãs. Minha mãe ajudou todas as filhas. E ela tinha essa coisa de, ai, a Nina foi a única que eu não fiz aquilo. E minha mãe ficou, tipo, três meses na minha casa. Ela acaba assim. E era três meses, e aí meu marido, assim, ó. Porque eles são muito, eles são muito legais, meus pais, sabe? Eles são aqueles que, tipo, realmente põem a mão na massa e ficam, sabe? Deixa, deixa, dá do peito, pode devolver já. Ela que vai trocar, vai não sei o que. Então, assim, é um lugar que é tão importante, né? Se você tem isso, é um bálsamo. E quando eu tava morando no Rio, eu não tinha nem pai, nem mãe, nem sogra perto. Foi muito, muito difícil. Porque minha mãe ficou esses três meses e depois voltou pra casa dela. E aí, eu fiquei lá, tipo, meu Deus. Eu com a chupeta, quase eu fiz a chupeta pra eu acalmar. Olha só, a gente tem alguns comentários que mandaram aqui pra gente. Acho que é bacana a gente falar. A Jaqueline Ladin Palermo. Jaqueline. A gente tava falando de nome pra nomes depois. Jaqueline. Vocês acreditam que o emocional influencia na mulher conseguir amamentar ou não? Que era aquela história que você tava falando. A gente falou que sim, a gente acredita, né? Não, tem até, tipo, pesquisa que fala que se você se estressa o leite, mais provavelmente vai secar, né? É, tem aquelas coisas, né? Então, assim, descansa, aceita se você tem leite ou não, bebe água. Seis litros. Não, seis litros não diria, tá? Mas pelo menos de quarto pra cima eu acho que é legal. Bom, mais um comentário aqui. Priscila Pereira mandou, bom dia, amamentar é muito bom, mas muito louco. Esse negócio de leite descer eu pensei que era só da boca pra fora, mas a sensação é de descer mesmo. No começo parece que o peito vai cair, kkk. E quando escuta alguma criança chorando, então, o leite já vai saindo. Amamentei bastante, graças a Deus. Tem essa sensação do... Não, e a pedra? Meu amiga, e a pedra que faz? Que o leite, o peito... Quando em pedra. Mas é engraçado, eu tinha um lado, que não é igual. Então eu tinha um lado do peito que virava duro, ficava uma pedra, e o outro meio vazio. É arredito. Gente, não, juro. Fazia um negócio assim, aí você massageava, aí saía o leite, aí falava, mas na hora que eu vou amamentar não tem leite, vira pedra no outro. Era uma coisa doida. Há pouco eu vi uma imagem, acho que vocês devem ter visto, que até viralizou sobre uma foto do peito, só das glândulas mamárias. Vocês viram? Não, não vi. Há pouco viralizou essa imagem? Alguém viu? Não. A gente viu. Todas as glândulas mamárias, assim, uma foto do... Quer trabalhar pra gente? Vou trabalhar. Maravilha. É uma foto do peito como se fosse fotografada só pelas glândulas, entendeu? E o peito parece uma flor, com muitas, muitas pétalas, que são as glândulas mamárias, sabe? Tão bonita, assim. E de fato, conforme essas... Você tem que massagear, né? Cada uma dessas glândulas, eu achei uma imagem muito legal. E tem umas glândulas só mais empedradas do que outras. Então, assim, por exemplo, sempre fazia uma pedra deste lado, nesse lugar. Nossa, todo dia. Eu nem olhava mais, já sabia que tinha uma pedra aqui. E você tinha a sensação de saindo? Vocês usaram aquele protetor? Nossa, eu morava com esse protetor. Eu não. Eu não usei nada, nem protetor, nem a única coisa que eu usei, obviamente, se eu tinha de uma alimentação, que é a melhor coisa do planeta. E da terra. Não, e a sinha também, depois da gravidez, pode tirar aquela calcinha. A altinha, né? Gente, olha, eu fiquei usando depois que o útero voltou, o médico falou, ó, você já tá tudo bem, tá? Você pode tirar. Eu falava, ah, não, eu entendo que eu preciso usar por mais três meses. Tudo bem, não tem problema. Então, e aí eu não usei nada disso, nem... E diz assim, é o absorvente, essas coisas, até a concha, você tem que usar, mas usar com muita... Não é parcimônio o nome, é com sabedoria, digamos assim. Porque se você fica com... Você dorme, acaba ficando muito cansada, você pode até ter fungo no peito, acredita? Cândida no peito. É, tem que tomar cuidado, porque você aí quer... Tem que ter uma higiene básica ali. Não é que higiene básica, não é higiene, porque parece uma coisa, ah, eu não cuidou, não. É uma coisa assim, você só pode ficar, mas não pode ficar mais do que duas horas seguidas. Sim, tem que ter a tensão redobrada. É muita atenção. Não é só colocar a concha e ficar a pós da vida. Então, não é. Volta e meia, fica pra pra falar. É diferente. Eu só usei o algodãozinho. Sei, o absorventinho, né? Mas a concha dizem que é muito legal, que ajuda até no formato do bico, na pegada. Olha, não é bem essa imagem, mas essa daqui já dá pra ver bem as glândulas, assim, ó. Não é essa que eu vi, que viralizou. Será que dá pra ver daí, ó? Ah, deixa eu deixar maior. Glândulas mamárias fotos, é bem técnico. Ó, ó, ó. A gente pode subir no nosso Instagram essa foto. Vamos subir no Insta. A gente vai subir no nosso Instagram. Boa, então é essa, ó. Olha que brinca. Essa daqui, ó. Olha que lindo que a gente tem em volta do peito. Uma flor de glândulas mamárias. É lindo. Vamos subir no nosso Instagram, que é legal dar essa informação. Eu acho que amamentar é realmente um super poder incrível. Minha quantas, né? E não necessariamente todas podem, às vezes você, por fazer a tal da redução, você corrompe algumas, mas não todas. Então, por isso que eu tinha leite. Talvez eu, sei lá, também não sei o que teoricamente aconteceu comigo. Mas deu tudo certo. O que importa é que deu certo, né? Deu tudo certo. Foi bem mais estressante na segunda, porque tinha que ter toda essa parafernália, de andar com... É chato isso, né? Pra gente fechar assim, vocês acham que a amamentação deixa sequelas? Boas ou ruins? Vocês acham que deixa alguma coisa? Ah, pra mim sempre foi boa. Por mais que eu sempre tenha esse jeito de falar, mas que saco, não sei o que. É tipo, é muito incrível. Você poder alimentar o seu filho com o alimento mais poderoso que existe. É o alimento mais poderoso. O colostro, então, é uma bomba de poder. Você se sentia, tipo... É, muito incrível, né? Você pode dar, não precisa gastar um real. Você tem a melhor alimentação do mundo. É hiperprático, porque sim, você pode arrancar o seu peito pra fora e amamentar aonde você quiser, meu amor. Você quiser. Não, mas eu ganhei um pano. Eu falei, o que é isso? É uma e-sharp? Eu falei, não. Eu falei, você tá brincando? O que é que eu vou fazer com isso aqui? Eu achei que o cara tava me dando um e-sharp. Não, ele deu um pano pra cobrir. Eu falei, amor, desculpa, não uso burka, não. Pelo amor de Deus, vou amamentar. Pelo contrário. Você come com um lençol na cara. Não, mas peraí, eu tenho que fazer uma ressalva aqui nessa história. Eu também acho super justo, pode arrancar o peito pra fora e amamentar mesmo, mas eu acho que você tem que se sentir bem fazendo isso. Claro. Se você estiver sentindo mal e você não se sentir confortável, aí não faça. Não, óbvio. Até porque é que nem pra amamentar. Se você não quer amamentar, tudo bem também. Fica a seu critério. Assim, amamentar tem que, inclusive, a gente tem que incentivar, é importantíssimo. É importantíssimo. É importantíssimo, inclusive, pra imunização do bebê, pros primeiros anos. Pro crescimento, pra ter menos doença. É tudo. Você vai dar uma coisa, todas as proteções que você acumulou na sua vida inteira, você tá passando pro seu filho. Mas, acima de tudo, sinta-se confortável e segura pra fazer o que você quiser. Escolher. É. Porque fico aqui, deixo aqui essa pergunta final pra vocês. Será que eu não estaria menos estressada se ao invés de ter dado a sonda, não sei o que, eu tiver simplesmente dado a mamadeira? É pergunta pra mim, mas eu deixo pra você. Vamos responder no terceiro filho? É. É, amor de Deus. Mas eu acho isso, eu acho que, por exemplo, pra mim é uma boa intenção, eu escolhi ficar em casa, então eu gostava da sensação de ficar dentro da minha casa, de ter aquele momento eu ir, eu gostava, fazer outras coisas, li, era uma paz, mas era uma paz. Eu não sei se eu ia conseguir fazer isso andando no restaurante, no shopping, num sustento. Eu acho que a questão é cada... Eu fiz realmente andando. É, literalmente, assim, tem amigas minhas que a gente vai jantar fora, tipo, 10 horas da noite, ela tá com o bebê de dois meses, a mamita no restaurante tem que estar certíssima. Mas eu não sei se eu poderia sentir... Eu tô absolutamente, absolutamente rigorosa com horários. Crianças lá em casa dormem em 7, meia, 8 horas. Então nunca saio à noite, por exemplo. Mas é porque eu não quero sair com aquela criança. Sim. Porque eu não fico confortável, porque ele não vai ficar confortável, ele não vai dormir fora, Ana. Então eu não estou confortável, eu vou colocar pra dormir. Tem algumas questões que tem que respeitar tudo, mas também eu acho que tem que respeitar você, respeitar seu parceiro, respeitar seu filho também, né? E você falou um negócio super importante, a sua história também conta muito como você vai lidar com tudo, né? Porque, assim, por exemplo, hoje, eu tenho certeza que eu quero ter outro filho, né, gente? Eu só quero ter... Ah, é? Ah, eu quero ter, por mim eu tinha uns 10, adoro. Ah, que bom. Mas, o meu marido, por exemplo, eu tenho certeza, eu posso estar... Ele é super correto, é uma pessoa que apoia a amamentação, tudo certo. Mas, se eu sentar num restaurante e for tentar amamentar meu filho, ele me mata. Por quê? Me mata. Por quê? Ele não gosta. Gente, cara, o meu marido é assim. Muito grave e delicado aqui. Ele me mata o mesmo. Seu marido está muito equivocado. Eu sei, mas ele me tem ciúmes. Não posso mais falar nada, que vai ficar quente o negócio. Não pode. Não sei, meu amor, mas... Mas você já conversou com ele, né? Não, eu não posso falar com ele. É, realmente, mas eu estou... É, você é de conversar, você chegou a fazer sucesso. Não, eu não conversei muito com essa conversa, a gente entrou nessa pauta. É. Mas, e porque também, eu não sei se eu me sentiria bem. Então, eu tenho que me respeitar mais do que qualquer outra coisa. Super, isso concordo, 100%. Mas, sabe que eu nunca perguntei isso, mas a postura que ele tem hoje já me indica que ele não se sentiria confortável comigo. Então, já começa a conversar antes, até pra você, se depois você muda de ideia. Ah, mas aí eu vou fazer. Ah, então aí... Então, ele pode ajudar, mas tudo bem. Mas é importante que ele converse, até pra ele não passar esse discurso pra frente. Exato. Eu acho que é importante ter essa... Educar os homens também. Eles precisam ser educados, às vezes. Eles precisam ter informação. Porque a gente foi criado numa sociedade onde facilita a gente buscar informação, até porque tá acontecendo com a gente. No nosso organismo. Eles não. Muitos têm o insight de começar a conversar e tentar entender junto. Mas, às vezes, pra ele falta. Talvez comece a inserir mesmo esses assuntos de maneira mais prática também. A gente pode jantar junto. É, acho que vai valer uma segunda live. Chupa. Não é... É assim, é mais porque... Eu não sei, eu nunca entrei nessa pauta porque eu não sei se é uma coisa que... Não sei. Mas é legal você falar isso porque isso acontece muito. Não é muito, mas assim... Não é uma coisa nós... Eu acho que a maioria eu vou fazer. É por isso que eu falei. Porque eu acho que a gente vai lá. Porque se você tá confortável, se você não tá confortável, você tem todo o direito. Não precisa fazer nunca. Nunca na vida é pra você sair pra um lugar pra amamentar ao ar livre se você não está confortável. Agora, jamais você tem que pautar a sua decisão porque o seu marido, ou pai, ou amigo, ou qualquer outra pessoa te fale, né? Não, mas peraí. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Que é isso. Eu tô entrando nessa pauta específica porque tem muita gente que pensa assim. Vale a pena criar uma tensão por causa disso? Vale. Porque você tá educando, porque ele provavelmente vai passar isso pro seu filho adiante. E isso é muito pósico pra ele. Mas pensa assim, não é porque ele não pode. Não é que você não pode. É que ele acha que tem... Não tem que enchar nada da sua vida, Bianca. Você é maravilhosa, empoderada, fala tanta coisa linda. Toda mulher incrível que criou um filho sozinha, poça gigante. Não é que você vai deixar algum homem falar qualquer coisa pra você. Mas é ciúmes. Ele que se vire, é problema dele. Você é maravilhosa, incrível, bonita, gata, feliz. Vale a pena. Se quiser vou com você, a gente vai conversar com ele. Mas ele não, coitado. Ele nem sabe, nem que eu perguntei pra ele. Imagina, daqui a pouco eu posso falar... Não, gente. O homem vai conversar com ele, é assim. Não, não tá vendo. Ninguém fala pra ele, gente. Isso oculta falar aqui. Mas a gente, a partir de agora, a gente vai falar, gente. Pra todo mundo, todos os homens, ninguém vai mandar na gente, gente. A gente é mulher empoderada, incrível, gigante. Você é incrível. Você tá aqui pensando, mãe, eu sou melhor que eu quero um filho sozinha, ela é gigante. Depois eu vou falar com ela, vou pedir mil dicas. Nunca, nunca ninguém vai poder falar. Eu não sei, mas eu não entendo essa pauta. Mas eu pensei nisso mesmo, porque ele não tava comigo na época do Thomas. Tô te admirando mais ainda, porque você é corajosa pra caceta pra falar isso aqui. Porque é delicado. Era normalmente você falar, não, eu acho mesmo, pode mandar tanto te quiser. Você teve coragem de falar com você, acha de uma coisa super delicada. Isso acontece muito. Você é mais corajosa, você pensa, você é incrível, você é gigante. Jamais um homem vai poder falar com você. Ninguém, ninguém, você quer. Gente, calma, eu preciso ir embora daqui. Tchau. Não, eu não é. Porque eu estou... Morreu. Eu sou delicada. Eu sou mais sem água, por favor. Não, eu tenho seis litros de água pra me afogar. Deixa eu explicar, mas sabe por que eu abri essa pauta? Porque eu tenho, é assim, tem muita mãe que passa por isso e que não fala. E eu sou uma pessoa que não tenho muito, eu gosto de falar o que pega. E essa é a dor que pega. Uma dor que pega, eu falo, por que eu vou criar uma tensão em casa se eu não preciso? Não, mas você precisa. Você precisa o quê? Às vezes você precisa. Não cria atenção. Não é que eu estou falando assim, eu não estou falando pra você criar. Eu entendo, eu vou te explicar. Não que é, porque eu não tenho a verdade, enfim, vou te explicar. Não, sim, vamos porque eu acho que eu não tenho profissional aqui. De amiga, entendeu? Como se a Bianca é minha amiga, a gente está conversando, eu vou falar o que eu acho. Não tenho profissional aqui, é ótimo. Que não adianta você... Não é que eu estou falando pra você buscar atenção, porque realmente eu acho que um lar harmônico é uma das coisas mais saudáveis que você pode ter pra sua vida. Isso é uma coisa. Agora, você nunca pode se deixar em segundo lugar por conta desse tal desse lar harmônico. De repente, você deveria até rever o seu lar, o que é mais grave de eu te falar, entendeu? Estou eu feliz aqui? Eu deixo de fazer coisas que eu gostaria pra deixar esse lar harmônico? Ele deixa também? Minha irmã tem muito isso, minha irmã já falou isso pra mim. Poxa, eu nunca faço nada que o meu marido não queira. Aí eu falo, eu também assim, porque eu tenho uma relação tranquila com o meu marido, então dificilmente eu vou entrar num embate com ele muito grave. Mas porque a gente construiu uma relação baseada numa harmonia, digamos assim. A gente não tem grandes divergências. Agora, por exemplo, o fato de você alimentar seu filho, que é uma coisa tão poderosa, tão bonita, tão incrível. O cara ter ciúmes disso, ele tá tirando o seu poder de fazer isso. Não, mas se não fosse em público, presta atenção. É porque é uma coisa de respeito. Não, mas meu Deus do céu, se não fosse em público, aí seria uma coisa muito grave. Eu não ia deixar você voltar pra casa. Não, não, mas é uma questão de respeito. Mas, por exemplo, eu geralmente, é muito difícil ele me impor alguma coisa, eu escolher alguma coisa mesmo, porque ele pode achar do que ele quiser. Eu acho e desacha. Mas, mas, porque tanto que por isso que eu não casei no primeiro, porque eu queria uma paz na minha casa, minha casa é muito em paz. E eu tenho um relacionamento muito bom, muito feliz hoje, graças a Deus. E de respeito. Mas é mais ou menos isso, é uma coisa que eu penso às vezes de respeito. Vai incomodar tanto, faz tanta diferença pra mim? É uma coisa de equilíbrio pra mim. Tipo, se vai incomodar, eu não sei se vai incomodar, nem perguntei até hoje, mas se vai, é uma coisa que eu mais falei por causa de dor. Eu sei, mas você acha que não tá um passo de daqui a pouco ele falar assim, ah, Bianca, para de trabalhar então, eu prefiro que você cuide do... Aí você vai falar, que lindo. Imagina, tá bem longe disso. Mas se ele falar, pô, eu tenho, sei lá, não quero, tô com você no trabalho, não sei o quê. Imagina, tá bem longe disso. Mas eu acho que você tem que ter essa postura com amamentar também. Mesmo em que... Não, é que... É, por exemplo, talvez a minha posição... Porque amamentar em público te viabiliza sair de casa, não ficar enclausurada, que é uma coisa que dá tristeza. Dá solidão, dá tudo. Então se ele vai falar pra você, não sai de casa pra amamentar, você vai ter que amamentar em casa pra sair 10 minutinhos pra fazer uma depilação rápida, pra você tá bonita e arrumada pra ele. Entendi o seu raciocínio. Você entendeu? Tipo assim, você pode... Talvez, mas posso dizer? Pode ser que a visão dela seja completamente feita da minha, porque eu tive a possibilidade de ficar em casa com o Thomas. Mas no segundo, talvez você não queira ficar. Talvez no segundo eu não queira ficar. Talvez no segundo eu precisei sair. E posso falar o que aconteceu com meu segundo filho? Meu filho, apesar de eu ter viajado com ele, parará, parará, eu fiquei dois anos em casa, eu não tive babá, parará. Até por tipo, eu tinha uma moça que trabalhava em casa, fazia tudo da casa, que já é um baita privilégio, mas ninguém me ajudou com o Antônio e foi dificílimo. Eu preferia... Eu não queria... Todo mundo fala, ai, mas que legal que você não teve babá. Eu nada, eu queria muito ter uma babá. É que não cabia mais uma pessoa em casa, já tinha uma pessoa lá. Eu falava, eu queria ter pra alguém pra me ajudar, porque é dificílimo. E outra, tinha que me sentir hiper privilegiada, porque eu tava o tempo inteiro com meu filho, levei, busquei, falei, dê, 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 dois anos integral com o meu filho. Quando eu viajei a trabalho, ele viajou comigo, olha que baita privilégio. Quantas mulheres tem que sair com cinco, seis meses? É uma violência. Teu filho arrancado no momento que você tem que estar lá na minha... Eu não, eu consegui levá-lo, olha que privilégio, olha que incrível. O que eu tava sentindo? Cansada, triste, super sem paciência. Ansiosa. Porque eu tava o dia inteiro cuidando do meu filho e eu queria o dia inteiro estar trabalhando. Porque eu queria estar feliz, eu queria estar realizada. Então eu não podia sentir isso, porque, pô, eu tenho o privilégio de estar com meu filho o dia inteiro e ao mesmo tempo eu ficava por dentro triste, não sei o que. Só falei tudo isso pra dizer que o fato de você conseguir voltar a sua vida, resgatar a Bianca, mulher, resgatar a Bianca, indivíduo, é tão importante pra o seu filho, sabe? É não, eu sou uma pessoa completamente... E tudo bem se você quiser ficar em casa, porque se você estiver feliz em casa todos os dias, 100%. Mas tudo tem que ser uma escolha sua. É, mas essa era uma escolha minha. E hoje, a escolha minha é... Tanto que eu cheguei aqui, gente, eu cheguei aqui quatro minutos antes da live, tá? Vou contar por quê, porque eu tava correndo. Então assim, hoje eu faço. Tem a minha empresa, que eu adoro, que eu trabalho oito horas por dia. Eu corro, nado, eu não tenho babá até hoje. Cozinho, cuido do... Isso é muito, muito. Então assim, é incrível. E realmente eu acho incrível quem consegue dar conta de tudo isso. Porque é muito difícil, né? E eu adoro. Então todas as decisões que eu tive hoje foram minhas. E meu marido, coitado, ele me apoia em super, ele é um amor. Tanto que no coração dele, ele trata meu filho como filho dele. Faz seis anos, ele ajudou ele a andar, coloca ele pra dormir. Aliás, outro dia ele foi viajar uma semana, gente. A diferença que eu só me faz... Ah, entendi. Entendeu? Porque eu tava trabalhando... Ontem eu tava fazendo vídeo do YouTube, de vocês que estão no ar, podem ir lá, Bianca Arcandes. YouTube.com barra Bianca Arcandes. Tava lá falando um vídeo de hiperatividade. Enquanto eu editava o vídeo, eu tava fazendo o jantar do Thomas. Então eu parava a audição do vídeo e falava, peraí, ia lá fazer o jantar. E aí ele fez falta. Que aquela é a história que a gente tava falando, de todo o suporte. Que é a história do suporte. Que eu não tive isso no começo. Eu fiquei sem a barba e nunca tive. É. Mas eu acho assim, Bianca, se você vai ter o segundo filho, eu acho que a gente pode marcar depois uma outra live pra gente saber a real como vai ser. E a gente pode ser que ele deixe e fale, ô, tira aí, cara, qual é, qual é. Pode ser que ele faça isso, vai saber. E não é, né, não é ele que vai decidir, Bianca. Eu acho que nem você sabe como ele vai se portar. Exatamente. Não, não, não. O que eu vou fazer, eu vou decidir. Mas o que é como ele vai se portar, não tem ideia. Você também nem sabe. Não. Olha, gente, eu adorei a conversa, a gente vai ter que encerrar. Ai, gente. Eu tô quase não pra contato, sério. Eu tô morando em São Paulo de novo, a gente é super difícil conversar. Pode terminar, a gente tá conversando aqui. Beleza, podem ficar conversando. Muito obrigada, viu, pelo posicionamento de vocês. Adorei. Eu acho que faz toda a diferença a gente falar. Essa discussão real é muito importante. Gente, acho que é o que tem de mais valor. É porque o que cada uma colocou aqui, cada palavra que elas colocaram aqui, provavelmente é o que você passa em casa. E é sem julgamento, amamentação principalmente, criação de filhos, não vamos julgar. Cada um tem o seu esquema. Não existe o certo e o errado, tem o seu jeito. E tudo vai dar certo no final. Sempre. É isso aí. Muito obrigada, viu, pra quem assistiu. Um grande beijo, beijo. Obrigada, gente. Acompanha todas elas aí nas redes sociais. Tchau.